Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Boa noite a todos. Vamos então agora acalmando nossos corações para a gente começar o nosso texto. Hoje é um dia muito importante, nós estamos recebendo a imagem de nossos homens e os filhos que vai ficar aqui em definitivo na paróquia e estamos vivos de muita alegria para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos estudar o meu peço, vamos começar o meu peço. E hoje, como eu dizia, é um dia muito importante para nós. Estamos recebendo a imagem de nossos homens e com certeza o céu já se abriu para que muitas graças sejam derramadas neste local hoje. Então, vamos tomar posse disso. E quem ainda não pegou a talha, está sendo distribuída uma talha, depois você colocar o seu nome de um lado e o seu impossível do outro. E colocar tudo dentro dessa talha grande, de uma dessas duas aqui. E depois, no final, o padre vai sortear, e quem for sorteado, ele vai então levar a imagem na casa da pessoa e se levar ali. E, assim como aconteceu, é o nome completo. Então, assim como aconteceu, nós vamos descrever a conta de dia depois, em que Maria disse a Jesus, né? Chegou perto de Jesus e falou com ele, ó, o bim acabou. E aí Jesus falou assim, mas não está na minha hora, não chegou a minha hora ainda. Mas Maria, ela tinha certeza que Jesus ia dar um jeito, ia fazer alguma coisa. Ela tinha tanta certeza que ela foi lá, na cozinha, né? Ela foi a minha filha, eu imagino que ia ter uma cozinha lá, que estavam todos lá. Onde estava sendo feita a comida, onde saiu o bim, né? Ela chegou lá e falou, né? Faça o que ele mandava. E assim foi feito. E Jesus, ainda que tenha dito pra ela que não era a hora dele, mas ele fez a vontade dela. Por quê? Porque Maria, ela conhece todas as nossas necessidades. Ela está presente e ela vem de encontro a todas as nossas necessidades. Assim como ela pediu, ela não deixou que faltasse o vinho, né? Não só não deixou que faltasse o vinho, como foi o vinho, o melhor vinho da fé, foi aquele que foi servido no Senhor. Né? Então, assim também hoje, Nossa Senhora, ela também está aqui para interceder junto a Jesus, por nós, levando esses nossos difíceis, esses nossos impossíveis, que sejam então transformados nesse vinho novo, que é um milagre. O que é que é o impossível? O impossível é o milagre. O impossível é quando a gente já tentou de tudo, já fez de tudo e nós conseguimos resolver. Porque o que é da nossa competência, nós é que temos que fazer. Fazer em tudo o que Ele mandar, nós temos que fazer. Mas o impossível, só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. E Nossa Senhora conhece, nosso coração, Nossa Senhora conhece cada impossível nós. E assim como naquele dia, ela pediu a Jesus que transformasse aquela água em vinho, né? Para que os noivos não passassem vergonha, porque seria uma vergonha para os noivos, ela também hoje vai interceder com nós, pedindo a Jesus também, que transforme todos esses nossos pedidos em realidade. Que esse milagre que nós estamos pedindo, que esse impossível que nós estamos pedindo, esse difícil, ele se realize na nossa vida. E ela sabe perfeitamente cada um, né? O difícil e impossível de cada um. Então hoje, muita fé, né? Então é certeza no nosso coração. Porque hoje é um dia muito especial. Hoje realmente é um dia muito especial. Então, muitas graças vão ser derramadas, né? Então vamos, no silêncio, né? No coração, né? Acalmando o nosso coração mesmo, para a gente realmente rezar esse texto com toda a devoção e com muita fé. E que Deus é capaz de transformar tudo. Tudo, tudo. E tudo é tudo. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pelo todo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos impossíveis, vinde meu auxílio. Intercedei por mim junto ao seu Filho. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. Nossa Senhora dos impossíveis, vinde meu auxílio. Intercedei por mim junto ao seu Filho. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. Nossa Senhora dos impossíveis, vinde meu auxílio. Intercedei por mim junto ao seu Filho. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. Nossa Senhora dos Impossíveis, vinde em meu auxílio, intercedei por mim junto ao seu Filho. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. O meu impossível se torna possível no poder do nome de Jesus. Salve, rainha, amor de misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Reia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-me Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Levada juntos a oração de Nossa Senhora dos Impossíveis, em agradecimento aos nossos pedidos. Ó Santa Mãe de Deus e também Nossa Mãe, nós nos veneramos com o sugestivo título de Nossa Senhora dos Impossíveis, porque sois Mãe de Deus, Virgem e Mãe, Imaculada e Conceição. Privilégios esses que não foram concedidos a nenhuma outra criatura, somente a vossa. Ó Virgem bendita e bondosa, Mãe de Deus e Nossa Mãe, humildemente vos pedimos, socorrei os que passam fome e os que vivem na miséria. curai os doentes de corpo e espírito, fortalecei os fracos, consolai os aflitos e pedi pelas vocações sacerdotais e religiosas, e transformai as famílias em santuários vivos de fé e caridade no seio da igreja. pedi pelo Papa, pelos Bispos e por todas as autoridades, civis, militares, entusiásticas, para que governem com justiça e com amor, e agora o Senhor nos impossíveis. Olhar para nós que fazemos essa oração e alcançar de Jesus, vosso divino Filho, as graças que aqui são ficados. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Maria Virgem Mãe, rogai por nós, Maria Concebida sem pecado, rogai por nós, Maria Nossa Senhora dos Impossíveis, rogai por nós. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Estão entregando para a nossa senhora, pedindo que ela passe na frente de todas essas nossas necessidades, muitas necessidades que estão colocadas aqui, para quem não sabe, os dois de Nossa Senhora, e lá em cima não tem ainda, quem ainda não colocou, está aí da batalha, da batalha. Então, em ordem de batalha, com Maria na frente, vamos então dar início ao texto da batalha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o cônsul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Maria, passa a frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora, com o poder de teu filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Vamos novamente, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na reunião dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Para nós, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar os cinco mistérios com os nossos olhares voltados para mais um novo final. Jesus Cristo me deu poder. Nossa Senhora me dê coragem para essa batalha eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus quer, Deus quer, Deus quer, e essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Essa batalha eu hei de vencer. Deus do céu me dê força, Jesus Cristo me deu poder, Nossa Senhora me dê coragem para essa batalha eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, e essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Deus do céu me dê força, Jesus Cristo me deu poder. Nossa Senhora me dê força, Nossa Senhora me dê coragem para essa batalha eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus quer, e essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, 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 essa batalha eu hei de vencer, Deus do céu me dê força, Jesus Cristo me dê força, Jesus Cristo me dê poder. Deus do céu me dê força, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, Jesus. Deus do céu me dê força, Jesus Cristo me dê força, Jesus Cristo me dê poder, Nossa Senhora me dê coragem para essa batalha eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus do céu me dê força, Jesus. Deus do céu me dê força, Jesus. Deus do céu me dê força, Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer, 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 Jesus. Jesus, essa batalha eu hei de vencer. 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 Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, nesses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-me Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o inimigo. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Palmas para Jesus. E agora vamos dar um viva bem forte para a Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora dos Impossíveis! Viva! Viva Nossa Senhora dos Impossíveis! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Pai, do Filho e do Espírito Santo. 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 Pai, do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, 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 do Espírito Santo. do Espírito Santo. do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. 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 é nosso dever e do Espírito Santo. 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 e todos os do Espírito Santo. 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 Amém. do Espírito Santo. 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 do Espírito Santo.